Leverku, arma estratégia do Galo para as competições que o time terá pela frente. Um time é pouco, dois é bom, três para ele é o ideal, olha só. Nós vamos fazer o time jogar da mesma maneira de jogar, então os jogadores vão entrando, podem mudar cinco, seis, sete jogadores, mas todos dentro do mesmo sistema, nós vamos mudar, nós vamos ter três times, nós vamos ter um time só, só que pode mudar os jogadores. Então essa que é a ideia, procurar colocar todos dentro de um plano tático, definido. Então o cara quando entra não vai sentir tanto, quer dizer, se cada time tiver uma característica, aí fica difícil de você se adaptar de um jogo para outro, então é por isso que nós vamos procurar colocar todos no mesmo patamar. Brucão, você que é o homem da estratégia, você que é o Buda, me diz uma coisa, tá certo o Levi, porque ele monta três times ali, não dá para avaliar bem, não dá não? O Levi é muito inteligente, eu gosto muito do trabalho dele, ele sabe o que ele está fazendo. Ontem ele falou, olha, o atleta vai solucionar esse problema da ausência, da saída do Tardelli dentro do elenco. Se ele tem condição para isso, eu acredito que tem, o Atlético tem, porque ele não quer que o atleta nem entre nesse esquema. Sai um de 30, contrata um de 40, quer dizer, já fica devendo 10, né? Então, é complicado. Ele tem o livro do Burro, com sorte, eu acho que ele é muito inteligente. Claro, é, muito inteligente. Ele joga, ele fala isso, Brucão, ele dá uma moral para o grupo, entendeu? Ah, tá pronto, a gente soluciona aqui dentro e a galera confia nele e vice-versa. O Wagner está me sugerindo aqui eu lançar um livro também. É, com a vaca com... Com sorte. Não, com sorte não, a vaca com azar. Azar de estar com a gente.